Em suas orações, o que você costuma fazer? Guarda-se em seu quarto silencioso ou busca uma igreja? Você costuma pedir? Pede para si ou pede para outrem? Costuma agradecer? Costuma louvar a Deus? Nós somos seus filhos terrenos e lhe podemos pedir o que necessitamos, mas temos que entender que apenas receberemos o que for necessário para a nossa evolução e não necessariamente uma solução imediata. Nisso, figuram as curas que sempre ocorrem antes no campo espiritual, depois no emocional e então no físico, num processo de enfrentamento da vivência. Assim também é o pedido em favor de outrem, mas isso também nos favorece tanto quanto mais verdadeiras forem as preces. Agradecer a Deus é o mais interessante dos hábitos, pois com este vamos nos dando conta de tantas bênçãos que nos alcançam a todo instante que acabamos até perdendo o hábito de rogar para nós mesmos. Quando a gratidão é verdadeira, o reconhecer-se capaz de agradecer já é motivo de júbilo frente a tantas dores que vemos ao nosso redor. E o louvor? Ah, o louvor! Quando nos maravilhamos com o céu azul, com as nuvens e suas cores e formas, e cada um dos elementos da nossa farta natureza como uma criança descobrindo o mundo que a cerca, sem saber, estamos louvando. Sim, o ato de valorizar um momento em família, um momento com amigos, o regozijar-se silenciosamente com um pequeno auxílio a um necessitado é um ato de louvor e respeito pela criação. O próprio Cristo disse, Tudo o que fizestes a um desses pequeninos é a mim que o fizestes, o que significa que todo o bem que fizermos emanará luzes a toda a criação. Amém. 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 Amém.